bom dia bom dia rapaziada rapaziada no vídeo de hoje vou mostrar aqui o bigodinho como é que ele tá ficando pós muda e também rapaziada queria falar um pouco sobre o canal porque eu não postei vídeo ontem primeiramente rapaziada que não for inscrito se inscreve no canal deixa aquele like comenta o que achou do vídeo compartilha o bigodinho tá aqui quem cruza o porta-sementes porta-sementes porta-vitamina esse porta aqui tá cheio de estruzada aí quem cruza ela rapaziada eu não postei o vídeo ontem no canal porque eu tinha sido hackeado hackearam o meu Google Adicense de forma alguma eu tava conseguindo acessar meu Google Adicense botar o meu e-mail não ia aí o bigodinho queria cruzar botar o meu e-mail não ia de jeito nenhum aí eu tava já estressado já eu percebi esse domingo aí tentei domingo de noite essa noite todinha tentando recuperar minha conta e nada aí quando foi ontem manhã também passei a manhã todinha tentando recuperar e nada quando já foi uns meio dia por aí foi que eu consegui recuperar minha conta tive que trocar a senha fazer responder moda de pergunta moda de coisa mas graças a Deus consegui recuperar minha conta é por isso que eu não tive que ter ponto de gravar vídeo porque eu tava nessa correria porque é muito chato você abre o canal faz de tudo pra crescer esse canal com esse canal cresce que monetiza o pessoal cai em cima né os hackear trocaram a conta não era mais a minha conta que tava no Google Adicense não era mais minha conta do youtuber era outro aí o trocadinho que eu recebesse daqui não ia cair pra mim ia cair pra outra pessoa aí eu tava trabalhando de graça assim né no modo de dizer porque se eu ganhasse um dois três dólares e se eu ganhasse um dois três dólares aí eu tô ali pra outra pessoa não ia pra mim aí é por isso rapaziada que eu não gravei vídeo ontem peço desculpa a vocês por não ter gravado mas é assim mesmo né graças a Deus eu recuperei e o Belguinho tá aliado de casa cantando que só o passarinho tá tudo animal tá bélgula tá azulão tá golinha tá o tico tico o passarinho tá tudo cantando bom rapaziada voltando aqui a falar do Bigorinho ele tá aqui quem vocês estão vendo ó já tá começando a querer abrir canto vou chegar mais perto aqui devagarzinho olha por aí doido pra cruzar o potinho de estruzada a muda dele que nem vocês estão vendo aí ó foi perfeita não dei nada de medicamento foi só natural mesmo não precisou da cantorinho de iodo seta muda a vitrine muda nada nada tá aí ó ficou quase preto só as cortes dele que é um pouquinho verde ainda e já tá assim começando a querer cantar já dando aquele catadinho frio tem hora que ele ainda fica querendo puxar canto azulão mas é pouco aí eu coloquei aqui nesse voador que é para ele se exercitar que é muito importante aqui eu já falei em outro vídeo que esse voador aqui eu ia deixar para colocar os passarinhos e não é que teve um tempo que tava o azulão até cantou lá dentro de casa depois eu coloquei o tico tico para ir se exercitando e agora chegou a vez do Bigorinho porque rapaziada olha por aí que coisa linda porque esse Bigorinho aqui foi o que era novinho ele nunca teve nenhum local grande aberto sempre onde ele ficava eram as galinhas pequenas mas já que eu comprei esse voador de um metro eles me coloquei lá para ele poder exercitar olha pra aqui que bicho bonito é bem mansinho é doce esse aqui é o xodá da casa tanto eu quanto a minha esposa minha mãe todo mundo gosta dele olha pra aí correu aqui sem querer bater aqui empurrei a gaiola quer dizer mas ele vai vir para cima chega nego ele quer subir no meu dedo agora aqui é mansinho viu e os passarinhos ta cantando os tico tico, o azulão tudo animado aqui atrás de mim ta o outro casal da azulão só que o macho ta cantando um pouco porque se ta casado na fêmea ele não fica 100% cantando canta mas é menos e o bicho lá ta assim tudo foguiano uns tem uns ali na área outros tem uns ali de casa o belguinho ta ali na área por isso ta cantando forte olha pra ai que bigodeiro bonito eu vou mostrar aqui a vocês o casal da azulão do viveiro pra vocês verem como é que ele ta a fêmea ela começou a fazer um ninhozinho mas desistiu aqui fica muito escuro por causa do sol e candê aqui ó ta o azulão macho e a fêmea vou pegar outro ângulo aqui fica melhor ó vou deitar ali na frente lá vem aí vem como é que é a senha eu tirei o porta como é que se diz o porta farinhada porque eu vou repor a anha eu to fazendo um ali de ovo aí eu vou colocar pra eles que fica assim geralmente a semana toda fica a cerca de 20, 30 aí quando eu tenho um tempinho assim eu faço a de ovo e o bigodinho ta aqui já começou a cantar de novo aqui ó voa dozão um metro dá pra ele esticar as asinhas ó o riti ele já ta começando a foguiar é porque ainda não ta na época de bigodeiro aqui ta muito quente muito seco os bigodinho só gosta de cantar mais quando pega o inverno meio ta aqui então esse cantinho dele já ta representando olha 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 pra que coisa linda agora o bicho ta bonito né mais uma muda e fica 100% preto e o belga não para o belga ta cantando alto agora o bigodeiro aqui é diferenciado também viu bem monso olha pra jeito dele bora ver se ele vem no dedo de novo ai rapaziada então valeu rapaziada o vídeo foi isso só pra explicar a vocês porque eu não postei o vídeo ontem e até a próxima